Tenho orar, vai ser vencer e vencer na minha vida. Tenho orar, vai ser vencer e vencer na minha vida. Tenho orar, vai ser vencer e vencer na minha vida. Tenho orar, vai ser vencer e vencer na minha vida. Tenho orar, vai ser vencer e vencer na minha vida. Tenho orar, vai ser vencer e vencer na minha vida. Tenho orar, vai ser vencer e vencer.